Olá, professores, professores coordenadores, professores, novamente eu e a minha colega Tamires estamos aqui para mais uma TVC de EMAI, trazendo novamente o assunto sobre os campos conceituais, com um olhar mais apurado sobre o campo multiplicativo e por essa razão que nomeamos com o Parque 2. Nós vamos trazer novamente situações-problema, ideias desse campo tão importantes na vida cotidiana dos adultos e das crianças. Infelizmente, nós tivemos, no dia 6 de junho, uma perda tanonha de Gerard Bernot, que trouxe para nós, foi o grande pesquisador dos campos conceituais, redirecionando esses estudos para a educação matemática. Gerard Bernot é muito conhecido nosso já, nós já citamos várias vezes o nome desse homem aqui, nas nossas formações. Ele também está descrito no material do EMAI, nos volumes do professor. Ele foi um matemático, um filósofo e psicólogo francês. Ele se formou em Genebra e compôs o segundo conjunto de pesquisadores doutorados do gênero de antiagir. Ele, então, traz toda uma roupagem dos campos conceituais envolvendo o campo aditivo, que nós já trouxemos aqui em estudo, e o campo multiplicativo. E ele deixou muita coisa boa, um legado. E nós iniciamos, então, com essa perda, mas eternizado através das pesquisas e dos estudos, onde ele sempre dizia que todos perdem quando a pesquisa não é colocada em prática. Só conhecendo a forma como os alunos aprendem, é possível ensinar. Então, que isso fique marcado na nossa vida enquanto profissionais, porque é muito verdadeiro. E a nossa singela homenagem, para que ninguém nunca se esqueça dos estudos e da pesquisa desse matemático e grande homem que foi para a nossa educação matemática. Como objetivos de hoje, nós vamos realizar uma devolutiva das considerações sobre a TPC-MAI, que nós realizamos em junho, dia 7, e ampliar o conhecimento que envolve resolver problemas do campo multiplicativo e também aprofundar a categorização de situações e problemas do campo multiplicativo, a partir das características dos enunciados e das ideias das operações. São os mesmos objetivos desses dois últimos, da última TPC-MAI, enquanto diretoria de ensino. Como conteúdos, nós vamos trazer campos conceituais, o campo multiplicativo e situações-problema. Bem, como atividade 1, nós sempre trazemos Alegria e Voz Alta. Hoje, ela traz como título Alegria e Esperança. O escolhido foi Rubem Alves, como muitos de nós já o conhecemos, que é um mineiro, nascido lá no começo, né, em 1933, e morou em Campinas praticamente a sua vida toda. Ele se dizia, na verdade, que era mais campineiro do que mineiro. Nós o perdemos também, em 2014. Ele foi psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano brasileiro. Foi autor de diversos livros e é considerado um dos principais pedagogos brasileiros na história do Brasil, junto com Paulo Freire, um dos fundadores da teologia da libertação e intelectual polivalente nos debates sociais do Brasil. Foi professor da Universidade Estadual de Campinas por longa data. Então, hoje, alegria e esperança para você, para nós todos. Já passava das 23 horas, o restaurante do hotel estava vazio e, assim que eu podia fazer alguma coisa que me desse prazer, eu conversava com o garçom. Sem ter mais ninguém para atender, ele estava por minha conta. Parecia não ter 50 anos. Perguntei sobre a vida, onde nasceram, como viveram. Seu rosto se iluminou e ele começou a falar com o maior entusiasmo. Nasceram num lugarzinho íntimo, lá no norte de Minas. Matas, onças, antas, vacas, macacos, pássaros de todos os tipos. Solidão. Farmácia plantada na horta. Fazer fogo batendo uma pedra na outra. Tinham de sobreviver com o que havia ao redor, na natureza e com o que plantavam. Pai pobre, só pôde fazer o grupo curso primário. Depois, se mudara para Belo Horizonte. Já trabalhava naquele hotel há mais de 25 anos. Aí, ele me deu uma paradinha, sorriu e disse sem a menor vergonha. Sou homem inteligente. Não me conformei com o curso primário. Resolvi estudar. Fui numa livraria que vende livros para pobres. Comprei vários. Estou terminando o subjetivo. Aí, começou a me falar sobre o que atendia. Eu escutava fascinado. Faz uns dias, fui atender uma senhora. Eu disse. Por aqui, minha senhora. Ela respondeu. I don't speak in Portuguese. Eu disse. Bora explica inglês. E desandou a falar inglês num sotaque bonito. Os mineiros da roça, como os piracicabanos e tatuinenses, têm, por causa do sotaque natural, facilidade para falar os erros próprios dos americanos. Me apresentou. E falo também alemão. Com o meu alemão de pé quebrado, tratei de colocar a prova para ver se ele não sabia só meia dúzia de palavras. E nada ele falava mesmo. No dia seguinte, ao sair, deixei na portaria uns livros para ele. E se estou contando para vocês sobre o João Batista, é porque ele me deu a alegria e esperança. Há pessoas que, a despeito das condições mais adversas, são construídas pela alegria de aprender. E é assim que a gente deixa também a nossa mensagem. Nós temos alegria e esperança de aprender todos os dias, de fazer com que vocês aprendam todos os dias e que vocês ensinem todos os dias os nossos pequenos. Vejam, há pessoas que, a despeito das condições mais adversas, são possuídas pela alegria de aprender. Esse é o livro mais badulates. Antes de começar a nossa recapitulação do campo multiplicativo, nós precisamos alertar a vocês todos, dar uns lembretes, uns avisos importantes. E todas as OPCs de EMAI que a DE realiza, é solicitado, requerem que os participantes, FEB 1, que aderiram a essa formação, respondam ao formulário encaminhado às escolas. Esse formulário, além de gerar o pagamento de vocês, FEB 1, dá também para nós pistas. É uma espécie de avaliação que vocês colocam para nós, porque, acreditem, nós lemos todas as respostas. Nós ponderamos todos os pedidos que vocês fazem ali. Vocês fazem apontamentos importantes para que essas formações sejam um fato instrumento pedagógico para a melhoria das aulas de vocês. Então, vejam, se tem FEB 2 que gosta, que quer aprender também, que senta à frente do computador, que ouve os nossos recadinhos, as nossas colocações aqui, ótimo, mas o FEB 2 não pode responder ao formulário. Esse formulário é para o BOE lançar no sistema o pagamento do FEB 1, porque a resolução só dá o direito desse FEB 1 acrescentar horas de estudo relacionadas principalmente à matemática, nessas quase duas horas a mais de Mike Lee faz essa adesão. Então, por favor, professores e professoras, professores coordenadores que são convidados a responder ao formulário. Respondam. Aguardem o comunicado chegar às escolas através do e-mail institucional da escola e respondam. Isso para nós é importante e para vocês, principalmente, gera pagamento. E cuidados ao responder esse formulário. Vocês precisam nos indicar o e-mail institucional da Microsoft, que é aquele que na maioria das vezes tem o nome e o sobrenome de vocês e o arroba professor .educacau.sp.globe.br porque de vez em quando nós fazemos algumas devolutivas individuais. E esse é o e-mail institucional que todo profissional da educação deve se apropriar e fazer uso. Porque, principalmente, a copédia, através da EFAP, e outras ramificações da Secretaria da Educação fazem os contatos através desse e-mail. Então, a gente pode ter, sim, outros e-mails e outros provedores, mas eles são nossos particulares. Esse daqui é o nosso institucional, é o nosso e-mail profissional e devemos fazer uso dele. nome completo de vocês, sem abreviações. Isso é importante também. Por incrível que pareça, existem homônimos. O nome correto da escola onde vocês trabalham, professores, nós estamos nos deparando com escolas que não fazem parte da nossa diretoria de ensino, escolas que, lá na parede da entrada ou no documento oficial, no papel timbrado da escola, aquele nome não existe, vocês precisam saber o nome correto da escola onde vocês trabalham. E as considerações a respeito da pergunta que nós formulamos nesse formulário da PPC. Nós já recebemos respostas relacionadas à orientação dada pela EFAP. Nós já recebemos respostas dadas sobre a PPC de língua portuguesa. Nós estamos falando de EMAI, Educação Matemática nos Anos Iniciais. Nós estamos propondo considerações sobre o nosso trabalho da diretoria de ensino. É desta formação que nós estamos perguntando a vocês. Não é da EFAP, não é do professor coordenador da escola. É a nossa. É a de hoje. É a minha, da Lucimara e da Camires. É a nossa atuação que está em jogo. Então, vocês precisam ouvir, fazer anotações para depois poder responder ao formulário. Por favor, professores, atentem-se a esses detalhes e nós vamos ficar sempre satisfeitos em atender o maior número possível de reivindicações ou de dúvidas que vocês colocam ali e a gente vai ficar muito feliz se a gente atendê-los. Todas as respostas, como eu disse, são lidas e, de vez em quando, nós fazemos devolutivas individuais e, no caso de hoje, nós vamos fazer uma devolutiva coletiva. conversando, então, um pouquinho a respeito da formação que nós fizemos no dia 7 de junho, porque depois desse dia nós tivemos o primeiro diálogo matemático, foi uma experiência muito positiva, muito gratificante, mas nós estamos olhando para o início do mês de junho, onde nós trouxemos o campo conceitual, o campo multiplicativo em questão para as primeiras ponderações, para os primeiros estudos, para os primeiros diálogos e nós tivemos uma pequena surpresa. O que nos chamou muita atenção é que, diante de 338 respostas, nós tivemos 338 professores e professores coordenadores respondendo ao formulário, diante da primeira pergunta, da primeira questão colocada ali, muitos professores responderam de forma equivocada, ou seja, erraram a resposta que nós colocamos no primeiro questionamento do formulário. O desafio era para quem vocês, diante de uma situação problema, que está aí colocada, um ciclista percorre uma pista circular de 350 metros, ele dá duas voltas em um minuto, quantas voltas ele dará em sete minutos. Então, vejam, essa é uma questão que as crianças devem desenvolver, vocês com elas, e, diante dessa resposta, desse quantitativo que nós somamos quem indicou outra resposta diferente da proporcionalidade, porque a ideia que está envolvida nessa situação problema é a proporcionalidade, e nós tivemos mais da metade, 58,4, ou seja, 197 professores indicando que eram quaisquer outras ideias que não a proporcionalidade. isso nos deixou muito preocupadas, porque nós levantamos algumas hipóteses. Ou vocês tiveram alguma pressa em responder o formulário e não se atentaram à pergunta, ou, de fato, fizeram conclusão com a ideia envolvida, ou quaisquer outros motivos que não vem à nossa mente agora, mas nós ficamos muito preocupados, porque se está acontecendo esse equívoco, essa confusão, certamente vocês estão também se equivocando no ensino dessa ideia para as crianças, e isso é gravíssimo. Então, parabéns aos 41,7% de professores e professores coordenadores que se atentaram, pararam um minutinho para responder ao formulário e acertaram, mesmo porque quando a gente faz algum tipo de confusão, não custa retomar a filmagem ou olhar para os seus anotados, o que a gente deve anotar constantemente, o que a gente estuda, para poder responder as questões. E nós ficamos muito preocupados, e é por isso que nós estamos retomando toda a formação do início de junho e trazendo hoje uma espécie de recuperação intensiva para vocês, para que vocês agora possam ter um pouco mais de segurança e poder ao final dessa formação responder de novo a um novo questionário e a gente ter um pouco mais de felicidade e ver que vocês entenderam essas ideias um pouco melhor. passando um pouquinho adiante, nós tivemos a outra situação problema. Numa competição de mesmo, cada barco tem quatro atletas. São dez os barcos participantes. Quantos são os atletas? Então, novamente, veja o que? a gama de equivo foi tamanha que é essa fatia maior aí, das mesmas 338 respostas, é de novo uma situação para eu ver envolvendo a proporcionalidade e para o nosso susto, né, só 33,7 por cento desses envolvidos acertaram. 66,3 que são 224 professores erraram novamente a ideia dessa situação problema. Quando olhamos para outro desafio, outra situação que foi porta para vocês analisarem e responderem e até resolverem se for o caso. Na loja de carros há cinco celtas, cinco com a botinha e quatro posses. Ao comprar o carro, você pode escolher entre dois tipos de rodas, sendo elas esportiva ou comum. De quantas maneiras diferentes os tipos de carros e os tipos de rodas podem ser combinados? correntes. Então, aqui nós tivemos uma mudança, não é mais a ideia da proporcionalidade, nós temos aqui uma gama muito grande, 88,2% que acertou, a gente ficou bem contente, e apenas 11,8% de professores, ou professores coordenadores, que são 40, sempre invocados. Então, veja, como a gente se depara com, mesmo que for um pequeno número, a gente levanta também algumas hipóteses. Nós temos uma gama imensa de professores na rede que muitos não ouviram falar do Gerard Bernot, não ouviram falar da pesquisa que ele realizou, desses campos conceituais, em campo multiplicativo em volume de explicação e divisão, e que as situações e problemas têm ideias, características diferentes umas das outras, mas que envolvem essas operações. Então, a gente até dá um desconto aí, para quem nunca ouviu falar, mas nós precisamos estudar, nós precisamos ler o material que está oferecido pela rede, o material do professor, nós precisamos nos apropriar dessas formações, sejam da diretoria de ensino, sejam da escola, sejam da EFAP, porque elas sempre estão trazendo algo novo, algo para complementar o que a gente já sabe, ou algo para a gente se apropriar de fato, de assuntos diversos que a gente não tem ainda se deparado. nós vamos retomar as atividades envolvidas, trazendo, né, nos enunciados o campo multiplicativo e suas características, para que hoje a gente olhe com um pouco mais de seriedade para isso e para que a gente tenha um pouco mais também de firmeza para poder ensinar as crianças, porque esses resultados que nós obtivemos diante das respostas de vocês, muitas vezes se refletem também nos resultados de AAP, de Saresp, de Saeb, e nós temos muita preocupação em melhorarmos, fornecer para vocês melhores ferramentas, melhores estudos, para vocês ampliarem isso dentro da sala de aula, seja do ensino híbrido, seja do ensino presencial, mas que vocês saibam mais para poder amparar o desenvolvimento das atividades para as crianças. E vai de novo, nós vamos começar com desafios. Para vocês, professores, qual é a ideia associada a cada situação e problema a seguir? Nós trouxemos as mesmas da ATPC passada e nós vamos trazer outras sugestões, outros exemplos do próprio material do e-mail. Então, um ciclista percorre uma pista circular de 350 metros e ele dá duas voltas em um minuto. Quantas voltas ele dará em sete minutos? Veja o que? Na leitura de diversas situações de problema, nós vamos nos deparando com algumas características, com algumas familiaridades entre uma e outra. Aqui, por exemplo, a gente vê que existe uma variável que ela nunca muda. O ciclista está percorrendo uma pista de 350 metros. Então, esse tamanho ele não vai mudar. E se ele dá duas voltas em um minuto, quantas voltas ele dará em sete minutos? nós não precisamos ensinar fórmulas alguma, nem aos grandes, nem aos pequenos. O que nós precisamos é detectar essas características. Então, é muito prático também eu chegar numa sala de aula e dizer é só multiplicar o 2 pelo 7. Eu estou fazendo mecanicamente. Eu preciso entender ou até mesmo fazer na prática. aí sim a gente vai entender que a situação problema foi resolvida. O problema foi resolvido. Então, a ideia é a proporcionalidade. Se a gente estivesse ao vivo com o chat aqui, a gente esperaria essa resposta. E o que talvez facilite a visualização dessa movimentação da proposta da situação problema é que a gente pode construir um quadro onde eu coloco ali se em um minuto eu dou duas voltas, dois minutos eu terei quatro voltas, em três minutos eu terei seis voltas, e assim até chegar em sete minutos que é o que a situação está propondo. Vejam que na medida em que os minutos avançam, as voltas também avançam. É essa principal característica da ideia da proporcionalidade. Eu não posso crescer só de um lado que eu desequilie do outro. Então vamos ver uma nova situação. Em uma competição de lemos, cada barco tem quatro atletas, se são dez os barcos participantes, quantos são os atletas? É a mesma situação problema do início do mês de junho, lembrando. Então um barco eu tenho quatro pessoas ali, em dez barcos, quantas pessoas eu terei nesse total? De novo, se eu multiplicar quatro por dez, eu já tenho a resposta, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança entenda a proporcionalidade, de novo, ela tem. então um barco tem quatro atletas, dois barcos são oito atletas, e se eu ainda trazer esses quatro atletas que não mudam nunca, multiplicando pela quantidade de barcos, eu chego aos quarenta atletas em dez barcos. Então tem sempre um número fixo, que são aqueles dez, desculpe, aquelas quatro pessoas no barco, e aí eu vou descobrir quantos barcos carregarão essa quantidade de atletas ao final para responder a questão da situação que eu luto. Bem, nós vamos trazer aqui algumas características mais teorizadas sobre a proporcionalidade. Nós temos uma ideia de soma sucessiva de parcelas iguais, da notificação e onde se relacionam duas grandezas, onde uma regularidade, existe uma regularidade entre os elementos das duas grandezas que se mantém constantes. Então, o que eu expliquei anteriormente se condiz agora nessas características. Lá no material do professor do EMAI, que é nomeado agora no currículo em Ação EMAI, no volume 1 do terceiro ano, e não importa se eu sou professora do primeiro ou professora do quinto, eu vou lá no volume 1 do terceiro ano, na página 91, e eu me deparo com a terceira trajetória hipotética de aprendizagem, que é a unidade 3. E existem ali algumas reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem das crianças. Vejam, essas duas trajetórias, a 1 e a 2, foram elaboradas segundo os estudos de Jorá Bernon, os estudos dos campos conceituais. aqui é o campo multiplicativo que está em alta, em voga, e essas categorias visam facilitar a construção desses conceitos, tanto da multiplicação como da divisão. E é importante ressaltar que nós precisamos trabalhar dentro do campo multiplicativo com todas elas. Essa primeira foi a proporcionalidade, onde as crianças devem perceber onde os adultos devem perceber a relação entre as variáveis. Em um nível mais simples, há regularidade entre elementos de uma tabela. Então, outro exemplo que o material traz. Vou comprar oito pacotes de figurinhas. Cada pacote custa dois reais. Quanto gastarei nessa compra? Entre as variáveis e a incógnita, que é o que eu quero saber, tem uma relação de proporcionalidade direta simples e fica clara nessa tabela, nesse quadro que nós vamos trazer agora. Então, um pacotinho custa dois, dois pacotinhos eu multiplico pelos dois reais e eu descubro o valor dele. Mas eu preciso saber de oito pacotinhos. Então, oito pacotinhos eu multiplico por dois e descubro que são dezesseis reais. Para melhor compreensão da ideia de proporcionalidade, nós indicamos ainda o estudo das regularidades da tábua de pitágoras, que é uma delícia de construir, é uma delícia de descoberta. E aí, a gente dá ênfase das multiplicações do dois, do quatro e do oito, porque a partir delas nós vamos descobrir todas as outras. Então, vamos ver um pouquinho agora dessa construção. e fica para vocês um questionamento que certamente vai aparecer lá no formulário de vocês. Que pistas nós, professores, observamos nas situações de problema que envolvem a ideia de proporcionalidade? Então, vão anotando, gente, vão anotando porque vocês vão precisar disso, não é só para responder ao questionário, mas é para poder ensinar melhor. Olá, professores, professores coordenadores. Vamos falar agora um pouquinho da tábua de pitágoras, depois de ter escutado toda essa introdução, a leitura em voz alta que a Lucimara fez para a gente com tanto carinho. Então, eu trago para vocês aqui a atividade 11.4 lá do terceiro ano. E aí, eu convido todos os professores também a buscarem no seu material do professor. Então, lá no guia de orientações do professor, vocês vão acompanhando junto comigo. Eu deixei as páginas para vocês também. Seria a terceira trajetória hipotética de aprendizagem, a unidade 3, essas reflexões. Então, nós temos aqui a atividade que vai falar. Os resultados de multiplicação podem ser organizados em uma tabela conhecida como tábua de pitágoras em homenagem a um matemático que viveu na Grécia por volta de 500 anos antes da era cristã. Vamos preencher essa tábua? E aí, vamos mostrar o passo a passo de como preencher a tábua. Vamos trazer pronto para o aluno, né? Vamos construir junto com o nosso aluno. E aí, a gente vai, enquanto vai construindo, depois dá para responder essas questões. O que acontece quando multiplicamos um número por um, como podemos calcular o resultado da multiplicação de um número por dois e por quatro e por oito. Só que eu também não venho aqui trazer essas fotos prontas para vocês. A gente vai fazer o passo a passo juntos e eu convido vocês também para fazer essa tábua no caderno e ir fazendo algumas anotações para depois pensarem em como fazer com os alunos, talvez em um cartaz, talvez com um suogo. vamos usar a nossa criatividade para tornar a matemática mais divertida. Então, vamos lá. A tábua de litáguas aí aqui, lembrando para vocês, o material do professor está na atividade 11.4 do material do professor é as páginas 114 até a página 116. Foi daí que eu retirei essas orientações. Então, aqui, né? A estratégia utilizada é a de que ao invés de apresentar essa tabela pronta para as crianças, o professor desenvolva procedimentos de completá-la coletivamente, a partir da descoberta de regularidades. E aí, eu empatizo a palavra regularidades. É muito importante ir trabalhando isso com os nossos alunos. Quais são as regularidades que nós podemos observar na tábua de ditáguas? a primeira parte aí do procedimento, né? Da hora de preencher a tabela. O preenchimento da primeira linha e da primeira coluna. Uma primeira discussão com as crianças refere-se ao funcionamento da tabela. Como funciona essa tabela? Quando preenchemos o espaço, estamos indicando o resultado de uma vezes dois. dois, né? Então, uma vezes dois aí é o primeiro espaço. E quando preenchemos o espaço dois, estamos indicando o resultado de duas vezes um. E aí, eles vão perceber que essa ordem uma vezes dois ou duas vezes um vai dar o mesmo resultado, né? Então, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Dois fatos fundamentais distintos, mas que têm o mesmo resultado. E aí, eu não sei se vocês perceberam enquanto eu falava. As ordens dos fatores não alteram o produto. Vamos usar os termos matemáticos com as crianças. Mostrar que o resultado de uma multiplicação é um produto, que esses algarismos, né, que estão sendo multiplicados são os fatores e trabalhando isso com as nossas crianças. Na sequência, propomos às crianças que discutam os resultados que devem ser registrados na primeira linha e na primeira coluna da tabela. Buscamos levá-las a conjecturar que nos casos analisados, quando um dos fatores é um, o resultado da multiplicação é igual ao fator. Então, todo número multiplicado por um é ele mesmo. Então, e trabalhando isso com as crianças, né? E o mais interessante, tentar fazer com que as crianças percebam isso. então aqui, aqui foi preenchido já tudo da primeira linha e da primeira coluna que é a multiplicação por um. E por que que nós deixamos aí o dois no asterisco, né? Então, porque nós estamos pensando já no próximo passo. Então, vamos para o próximo, que é a parte dois, o dobro e o preenchimento da segunda linha e da segunda coluna. Geralmente, as crianças têm facilidade em calcular mentalmente o dobro de um número. Em função disso, é importante que elas percebam que os resultados das multiplicações em que um dos fatores é o dois podem ser obtidos dobrando o outro número. O resultado de duas vezes sete ou de sete vezes dois pode ser obtido dobrando o sete. Assim, a segunda linha e a segunda coluna da tabela pode ser completada pelas crianças, né? Então, ficou dessa forma. Observaram qual que é o dobro do número, né? Então, o dobro de um é dois, o dobro de três é seis e assim por diante. Preenchidas essas linhas e colunas, é importante que o professor questione as crianças no sentido de que verbalizem o que acontece na linha do um. então, na coluna do um também. Ou seja, que os números aumentam de um em um. Então, as crianças observarem isso, né? Então, na primeira linha e na primeira coluna vai de um em um. Um, dois, três e assim por diante. Já na segunda linha e na segunda coluna os números vão aumentar de dois em dois. Então, dois, quatro, então está aumentando sempre de dois em dois. e isso já é a primeira observação de uma regularidade, né? Agora, parte três. Ainda o dobro e o preenchimento da quarta linha e da quarta coluna e da oitava linha e da oitava coluna. Então, vamos começar primeiro pela quarta linha e quarta coluna, depois a gente vê a oitava. Então, se multiplicar por dois é achar o dobro do número, multiplicar por quatro é dobrar duas vezes esse número. Em função disso, é importante que as crianças percebam que os resultados das multiplicações da quarta linha são o dobro dos resultados da segunda linha. Da mesma forma, os resultados das multiplicações da quarta coluna são o dobro dos resultados da segunda coluna. Vamos olhar aqui juntos, bem? Então, aqui, aqui nós temos, por exemplo, que duas vezes dois é quatro. E aí, quatro vezes dois é o dobro de quatro, então é oito. Então, as crianças vão percebendo também essas regularidades. Usando o mesmo raciocínio, pode ser completada a oitava linha e a oitava coluna da tabela, pois multiplicar por oito é o mesmo que dobrar o número três vezes em seguida. Os resultados da oitava linha são o dobro dos resultados que aparecem na quarta linha. então aqui, nós podemos observar também que três vezes quatro deu doze e oito vezes três ou três vezes oito dá vinte e quatro e vinte e quatro é o dobro de doze. Então aqui, nós observamos outra regularidade, né? Então, vinte e quatro sendo o dobro de doze, doze sendo o dobro de seis e seis tendo o dobro de três, por exemplo, e dá para mostrar isso para as crianças. Chegamos aqui na parte quatro, que é a quinta linha e a quinta coluna e as suas regularidades que são bem evidentes. Agora desafiamos as crianças a completarem os resultados que estão faltando na quinta linha e na quinta coluna. É importante discutir como são os resultados da multiplicação de um número por cinco. Provavelmente, as crianças vão observar que eles terminam sempre com zero ou cinco e que isso acontece alternadamente. E aí, até mesmo para a gente trabalhar a questão do ponteiro dos minutos do relógio. Então, fazer essas associações com os alunos. Olha só. Então, do cinco. Cinco, dez, quinze. Então, terminou com cinco, terminou com zero, depois terminou com cinco novamente e aí, essa é a quinta linha. Vamos lá? Na parte cinco. A terceira linha e a terceira coluna. Como é possível observar a tabela está quase completa. Então, podemos desafiar as crianças a completarem os resultados que estão faltando na terceira linha e na terceira coluna. Com base na observação de que cada um deles tem três unidades a mais que aquele que precede na tabela. Então, está indo aí de três em três. e já preencheu a terceira linha e a terceira coluna. E é muito importante que as crianças percebam essa regularidade que na terceira linha e terceira coluna os números estão indo de três em três. agora a parte seis. O preenchimento da sexta linha e da sexta coluna. Discutiremos com os alunos que multiplicar um número por seis é o mesmo que dobrar o seu trigo. Então, pegar lá os números da tabela do três e dobrar. Aí, é o resultado da do seis. Sendo assim, para completar os resultados da sexta linha e da sexta coluna basta dobrar os resultados que aparecem na terceira linha e na terceira coluna. Então, olha só. Aqui, só exemplificando para vocês, se eu pego cinco vezes três é quinze. E se eu pego seis vezes cinco deu trinta. E trinta é o dobro de quinze. E aí, mostrando isso para os alunos, mostrando aí o porquê da regularidade, como que é observada essa regularidade. Chegamos na parte sete, o preenchimento da nona linha e da nona coluna. Vamos pedir às crianças que observem os resultados da nona linha e da nona coluna. Os resultados da multiplicação por nove já anotados na tabela, é possível observar que o algarismo das dezenas vai aumentando de um, enquanto os algarismos das dezenas vai diminuindo de um. Além disso, a soma dos algarismos das unidades com o das dezenas dá sempre nove. Tais observações permitem completar o que falta na nona linha e na nona coluna. a essa altura através está quase completa, restando apenas um resultado de sete vezes sete. Então, aqui, nós temos toda a nona linha na coluna já sendo preenchida e faltou apenas um resultado de sete vezes sete mesmo. E os alunos? Como que eles podem solucionar esse sete vezes sete? Eles podem perceber a tabuagem saindo de sete em sete nesse caso. Então, eles podem pegar 42 mais 7 ou 56 menos 7 e fazer essa solução. Bem, aí aqui a atividade 11.5 que lá no material do professor também está com as orientações entre as páginas 116 a 118. Eles vão perguntar também do que há de curioso no resultado das multiplicações de um número por 5. E aí, como vocês viram já junto comigo ali, vai de 5 em 5, os resultados sempre vão finalizar com 5 ou com 0 na unidade. E aí, sabendo que o resultado de 7 vezes 8 é 56, posso dizer... É possível dizer o resultado de 8 vezes 7? E aí, as crianças vão perceber que sim, né? Que aí, novamente, aquela questão das órgãos dos fatores, não alterando o produto, é possível observar isso nas regularidades da tábua de Pitágoras. Isso acontece em outros casos? Sente 3 situações. Quando as crianças perceberem isso, eles vão querer citar muito mais que 3 situações, eles vão querer comentar tudo o que eles observaram, né? Então, dá para a gente trabalhar assim também. Bacana, Camilio, uma contribuição e tanto, trazer a construção da tábua de Pitágoras no auxílio da ideia da proporcionalidade. e isso, logicamente, não é a nossa ideia, né? É a ideia de pesquisadores, de professores renomados que nós estudamos, nós temos como básicos das nossas pesquisas e, inclusive, nós vamos ter um bônus daqui a pouco com uma pessoa excepcional que vem falando também para nós todos, que é sempre bom ouvir, a gente sempre vai ter um ganho a mais, vai falar um pouquinho mais sobre multiplicação, divisão, e esses conceitos todos colocados aqui na nossa formação de hoje. Então, continuando com as ideias do campo multiplicativo, nós partimos agora para uma outra ideia, né? Vejam que nessa situação, diferentemente daquela de proporcionalidade, nós não vamos ter aquele número que sempre está fixo ali e tendo um equilíbrio na medida em que vai aumentando, né? Que a pergunta da situação problema pede o aumento disso. Aqui nós temos os três tipos de carros, né? O Celta, o Coba, o Fio Corsa e a pessoa vai comprar as rodas, né? Ela tem dois tipos ali para escolher, ou a esportiva ou a comum. Então, de quantas maneiras diferentes os tipos de carros e os tipos de rodas podem ser combinados. Vejam que na própria situação problema já tem dicas aí, já tem pistas. já são coisas que nós adultos e que as crianças podem ir se baseando para entender que apesar de ser uma nova ideia vindo aí, a operação a ser utilizada é ainda a multiplicação. Então, a multiplicação pode ser a resolução de diversas situações e problemas, né? De quatro, na verdade. Já tivemos o exemplo da proporcionalidade e agora a gente vai ver como é que a gente faz essa nova ideia. Então, estão aqui os três tipos de carro na horizontal e os dois tipos de rodas na vertical. Quando a gente preenche, né? A gente tem aí a combinação das rodas com os três tipos de carro e a gente só pode ter os três carros vezes as duas rodas, né? Então, são seis maneiras diferentes de combinar as rodas. Há todo o tempo eu estou dizendo já que a ideia está envolvida nessa situação problema diferente da inicial que nós tivemos. É a ideia de combinação ou em alguns livros, algumas literaturas nós também nos deparamos com a ideia combinatória. Então, ou combinação ou combinatória são as mesmas, elas são idênticas. Quais são essas principais características dessa ideia agora, né? De combinação ou combinatória. São situações que envolvem a necessidade de verificar as possibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. Então, nesse caso, nós combinamos as rodas com os carros. As crianças amam fazer esse tipo de problema, elas combinam blusas com saias, shorts com meias, meias com tênis. E assim, a gente olha para o material que a gente tem de apoio, de novo, terceiro ano, nas páginas 91 e 92, é a terceira unidade, trazendo também a terceira THA, onde o conceito de combinatória é a representação por desenhos e facilita a compreensão das crianças. Então, quando a gente manipula, quando a gente usa esse material manipulativo, a gente tem um ganho na aprendizagem, um ganho nos acertos que as crianças vão daqui a pouco transformar. As coisinhas que elas manipularam em operações, em contas, em algoritmos, aos poucos os números maiores são envolvidos e o uso das operações deve ser sistematizado. É exatamente isso que eu falei. Então, depois que se manipula todos esses materiais concretos, as crianças partem, então, para o aprendizado da conta, a sistematização e o algoritmo propriamente dito. Então, mais um exemplo contido lá no nosso material. É uma menina que tem três shorts e cinco camisetas diferentes. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir combinando os shorts e as camisetas. Então, isso é bem comum no nosso dia a dia. É gostoso, é divertido e fica aí um questionamento para vocês, professores e professores coordenadores. Que informações nós, professores, observamos nas situações de problema que envolvem a ideia de combinação ou combinatória? E lembrando, todas as vezes que nós estamos trabalhando, seja com o campo aditivo ou com o campo multiplicativo, nós não devemos separar essas situações para ensinar as crianças ou nomeá-las. Hoje nós vamos aprender muitas situações, problemas, de proporcionalidade. Não, quem tem que saber isso somos nós, os profissionais. Nós é que temos que discernir dentro de um grande campo, dentro de muitos exemplos, dentro de muitas propostas para que a gente possa oferecer às crianças. E ora numa ideia, ora noutra, elas vão observar que ideias diferentes podem se utilizar das mesmas operações. Nesse caso, é a multiplicação. Olhamos agora para a ideia de comparação. Marcela tem 18 papéis de carta e sua prima Lívia tem 6 vezes mais. Quantos papéis de carta Lívia tem? Então, é uma situação problema que foi trazida na nossa outra formação. Então, a gente olha para a Marcela que já está colocada ali e a gente precisa saber quanto tem a Lívia. É muito prático? A gente pode pensar, sim, é 18 vezes 6, porque está posto ali. E não tem por onde fazer outra tentativa. Vai-se usar a multiplicação e a dica que fica aqui, o que esse problema traz como característica, como ideia que ele carrega aí na comparação, são sempre duas ou três pessoas ou mais personagens, mas tem sempre alguma coisa para ser comparada. Eu posso comparar objetos, trinquedos, comparar a idade, e tem muita gente que faz um pouco de confusão entre comparação e proporcionalidade. A gente tem que separar isso direitinho também. Aqui, nessa situação do problema, a gente vai ter a pista que ela vai envolver sempre o dobro, o triplo, seis vezes mais, cinco vezes mais, terça parte. Então, são essas características que estão associadas a essa ideia de situação problema de comparação e a gente precisa trazer também nas nossas aulas para ter as crianças se aventurem a descobrir que também é bem gostoso, se torna bem divertido. Bom, a gente tem as ideias de dobro, triplo e outras mais que a gente já exemplificou aqui e no material do EMAI, ainda lá na fase do 92 do terceiro ano, a gente tem Joel com 15 reais e Leandro tem o dobro. Quantos reais tem Leandro? Então, Joseli tem oito pulseiras e Vanessa tem cinco vezes mais. Quantas pulseiras tem Vanessa? Então, veja a gama de situações e problemas que nós estamos trazendo para vocês, para vocês terem ideias, para vocês terem a separação didática, vamos até dizer assim, para que vocês possam oferecer na medida da realização das aulas de vocês, mas não nomeando as ideias. As crianças não precisam saber que ideia está envolvida, o que elas precisam é descobrir que pistas as situações e os problemas estão trazendo e resolvê-las. Deixamos aqui um questionamento para vocês. Existe algo que nós, professores, observamos no enunciado das situações e problemas que remete à ideia de multiplicação comparativa? Existe sim. Eu mesma vou responder agora há pouco e vocês vão pensando, vão anotando sobre isso porque eu disse que daqui a pouco vem o formulário para vocês responderem. Olhamos agora para a configuração retangular. João é pedreiro e precisa revestir parte de uma parede com azulejos. Ele já colocou uma fieira na horizontal com nove azulejos e uma coluna na vertical com oito azulejos. Quantos azulejos serão necessários para concluir esse revestimento? É claro que aqui nós vamos demonstrar de uma maneira bem colorida, bem chamativa, mas não vemos costumeiramente paredes com azulejos de tamanhas cores. Mas é só para a gente destacar aqui que o trabalho aqui nessa ideia de campo multiplicativo vai trazer um estudo de linha e de coluna, de horizontal e de vertical. E vamos lembrar que essa ideia vai ajudar muito quando vocês forem trabalhar lá naquela outra unidade temática de grandezas e meditas para o estudo diário. Então, é importantíssima a configuração retangular que vai remeter ao estudo diário. Uma unidade temática ajudando a outra unidade temática. Elas são integradas, elas não são estantes. Então, aqui a resolução logicamente é a horizontal vezes a vertical. Ali pede 9, 1,8 então 9 vezes 8 é 72 e assim as crianças também costumam gostar muito dessa ideia porque fazem remetendo novamente a tábua de Pitágoras que ela também trouxe agora há pouco. Elas vão trazer a construção desse espaço com revestimento que antes estava vazio. Em características nós vemos aqui, já trouxe também, já me adiantei, a gente explora bastante a leitura das linhas que são as reticais e das colunas que estão na horizontal e vice-versa. De novo, o material nosso, ainda lá no terceiro ano, nas mesmas páginas, a gente tem aqui que a configuração retangular encerra o desafio de descobrir a área de uma superfície. Muitas vezes as crianças não compreendem que um retângulo de três fileiras e quatro linhas tenha o mesmo número de casas que um outro retângulo de quatro fileiras e de três linhas. Como a Camila já explicou, que na hora de multiplicar nós temos a inversão de alguns algarismos e o produto, aquele resultado ele não se altera. Mas tem uma diferença muito grande se a gente falar duas vezes quatro coisas e quatro vezes duas coisas. Então, dependendo do enunciado da situação problema, a gente tem que discernir isso para as crianças que não é a mesma coisa duas vezes quatro e quatro vezes dois, apesar de ter o mesmo resultado. Construir essa noção multiplicativa auxiliará na geometria e na percepção do espaço. Outro exemplo, preciso colocar em uma sala de aula para uma reunião em cinco cadeiras dispostas em cinco fileiras. Em quantas colunas poderiam organizar essas cadeiras? Então, vejam que aqui a ideia está um pouco mais elaborada, as crianças poderão se equivocar em alguns momentos e em outros elas poderão achar esse resultado com muita possibilidade. Então, logicamente, nós precisamos explorar essas ideias, nós precisamos desafiar as crianças e não ficar na mesmice, não ficar em situações, problemas muito parecidas, já que as crianças também não caiam naquele ensino mecanicista. Elas precisam ousar, elas precisam experimentar. De novo, um questionamento para nós todos, né? Que indícios nós, professores, encontramos nas situações de problema que envolvem a ideia de configuração retangular? No nosso material, nós temos uma sistematização onde o trabalho com os campos conceituais oferece a oportunidade de estabelecer mais relações matemáticas com os mesmos algoritmos e, por isso, situações didáticas devem ser elaboradas de forma que proporcionem às crianças a exploração com diferentes significados dos campos conceituais, que sejam eles do campo aditivo ou do campo multiplicativo. Encerrando essa parte, né? Trazemos agora as duas ideias ainda do campo multiplicativo, que estão relacionadas à divisão. A primeira delas é a medida. Os meninos do quinto ano vão formar times e basquenses. Cada time é formado por cinco jogadores. Quantos times podem ser formados por 105 meninos? Então, é uma proposta aqui que a gente vai notar que, apesar de usar a divisão, né, como o algoritmo indicado, nós não temos aqui aquela divisão que nós vamos fazendo para que cada elemento receba a mesma quantidade. Aqui é a ideia de quantos cabem, entre aspas, aí, né? Então, a gente vai pegar o 105, dividido por 5 e vai ver que dá para ser formados 21 times. Já na repartição equitativa, que é a divisão por distribuição, nós vamos ler a situação e vermos que existe uma diferença crucial entre as duas, entre esta e entre a dividida. Os 135 alunos do quinto ano vão fazer apresentações na feira cultural da escola. Eles devem formar cinco grupos com a mesma quantidade em cada grupo. Quantos alunos haverá em cada grupo? Então, vejam que, de novo, vão utilizar a divisão, né, é o 135 dividido por 5. Se os professores estão aí com um ganho tamanho ensinando, né, que 100 mais 35 e dividido por 5, a gente vai ter o 100 dividido por 5 que dá 20, o 35 dividido por 5 que dá 7. É uma decomposição numérica feita ali para que a gente enxergar a composição desse número e a gente chega no total de 27. mas vejam que aqui os grupos têm que ter a mesma quantidade, né, aqui a divisão pela repartição equitativa ela traz o princípio da justiça. Ninguém pode ficar com mais e ninguém pode ficar com menos. Todos têm que ter a mesma quantidade e não que isso não seja também na medida, mas aqui está envolvendo esse princípio. Porque eu posso ter uma maçã e dividir com a Tamiris e eu ficar com a maior parte da maçã e ela com a menor. Eu fiz uma divisão também. Só que ela não tem, não carrega a justiça aí. Ela não traz o princípio da justiça. E o princípio da justiça foi feito no decorrer, né, dos estudos matemáticos, lá nos primórdios da vida humana, para que justamente houvesse justiça na divisão. então eu não posso ficar com uma quantidade de terra tão grande quanto o meu irmão ficar com uma pequena. Então, numa herança que isso seja dividido em duas partes iguais. Então, a igualdade está impregnada aí nesse princípio. Quais são essas características das duas ideias que envolvem a divisão? Na medida, nós temos o desenvolvimento da formação de grupos quando o tamanho do grupo é conhecido e o número de grupos possíveis devem ser determinados. É o tal do quantos cabem. E, na repartição equitativa, ou que também é chamada divisão por distribuição, a divisão traz a ideia de que todos recebam a mesma quantidade na ação de distribuição. é preciso ainda ressaltar que a divisão possui esses dois significados, repartir igualmente e medir. Para exemplificar, observe algumas situações que estão lá no volume 1 do 4º ano na página 155 do material do professor e mais. Uma pitanda possui 60 abacaxis para distribuir igualmente entre cinco bancas de frutas. Se eu ofereço esse tipo de situação problema para a minha criança, que está de bom tamanho, eu não preciso dizer para ela que ideia está envolvida aí. Ela não precisa sequer saber que repartir igualmente significa operar nessa situação problema. Então, quantos abacaxis serão colocados em cada banco? Nessa situação, traz a ideia de repartir ou distribuir igualmente. Agora, uma outra situação. A pitanda possui uma caixa com 60 abacaxis e quer montar caixas menores com 6 abacaxis em cada uma. Quantas caixas serão montadas? Vejam que eu estou usando praticamente os mesmos números, as mesmas quantidades ali na situação anterior, mas aqui eu não estou dividindo igualmente para ninguém. Na verdade, eu estou colocando em caixas menores o montante de 60 abacaxis. Eu estou fazendo quantos cabem em caixas menores. Aqui, traz a ideia de medida, ou seja, quantas caixas menores com 6 abacaxis cabem em uma caixa maior de 60 abacaxis. Encerramos essa parte então, deixando mais uma questão, mais um desafio aí, para vocês anotarem em seus cadernos, em seus papéis aí da formação do errado. Nas situações de problema, envolvendo a ideia de repartição equitativa, há alguma pista para que nós professores possamos observar para selecionar problemas oferecer aos estudantes? E como nós professores podemos diferenciar situações de problema envolvendo a ideia de medida da ideia de repartição equitativa? Enfim, vão pensando sobre isso, vão organizando seus anotados e certamente vai ter aí uma proposta para vocês responderem no nosso formulário ao final dessa formação. agora vamos assistir um vídeo da professora Célia Maria Carolina Pires, só que antes eu gostaria de falar um pouquinho da professora Célia para vocês. A professora Célia, ela também já veio a falecer, só que ela teve muitas contribuições para a educação matemática, principalmente para o EMAI, ela ajudou nas ideias do nosso material do EMAI. ela é mestra em matemática e doutora em educação, titular, professora titular da PUC de São Paulo e pesquisadora, atua no programa de estudos da pós-graduação em educação matemática da PUC de São Paulo, quer dizer, atuava, foi da equipe de coordenação e elaboração dos PCNs, do Ensino Fundamental e do EJA, do MEC, também foi assessora de secretarias estaduais, como no caso aqui do nosso estado de São Paulo, municipais e de escolas particulares em projetos de organização curricular e formação de professores. Então, a professora Célia, ela teve muita contribuição na área da educação matemática e nesse vídeo que foi elaborado no curso de educação matemática dos anos iniciais, oferecido pela EFAP, foi muito bom esse curso e aí a gente retirou esse videozinho de lá. Então, espero que vocês gostem e vai ajudar também a concretizar mais as ideias que nós tentamos passar durante essa formação. Olá, vamos dar início do curso de educação matemática nos anos iniciais que está focalizando um tema importante que é o estudo das operações do campo multiplicativo. Nós já discutimos que nas recentes pesquisas sobre o assunto há uma tendência e um consenso bastante grande no sentido de se trabalhar com as crianças sempre a partir de resolução de problemas e ao mesmo tempo em que esse trabalho é feito e em que eu vou observando quais são os procedimentos pessoais usados pelos alunos a ideia é ir socializando os registros ir socializando procedimentos e também fazendo-os observar regularidades para construir um repertório básico de cálculo. Nós vamos então agora discutir de uma forma mais detalhada como é que a gente pode contribuir para as crianças perceberem regularidades e enfim memorizarem fatos básicos que são importantes para os seus procedimentos de cálculo. Nós temos uma ideia de tabuada que é aquela ideia de já oferecer para o aluno um repertório pronto de fatos e não algo que ele constrói. existem inúmeros jogos inúmeras formas inúmeras atividades e o EMAI tem sugestões a respeito disso de construção de repertório básico de cálculos. Então eu peguei um exemplo bastante comum que é a construção de fatos básicos usando malhas quadriculadas e a gente poderia olhar aqui nessa sequência de retângulos coloridos o que acontece na primeira fileira eu tenho uma vez dois retângulos dois no total aí eu vou acrescentando mais dois mais dois mais dois e contando o total e escrevendo ao lado o que está acontecendo duas vezes o dois quantos retângulos tem? três vezes dois retângulos quatro vezes cinco vezes em cima dessa construção as crianças vão percebendo uma série de irregularidades ah pula número dois três não entra quatro sim são todos números pares então esse repertório de dobro ele precisa ser muito bem trabalhado porque ele é a base para a construção de outros resultados por exemplo multiplicar por quatro é dobrar duas vezes então se eu quero fazer quatro vezes sete eu vou dobrar o sete uma vez obtenho quatorze dobro outra vez obtenho vinte e oito se as crianças forem estimuladas a perceber essas regularidades fatalmente elas terão melhores condições de memorizar sem sofrimento os cálculos das multiplicações da mesma forma quando eu trabalho a tabuada do oito oito vezes sete multiplicar por oito é dobrar três vezes em seguida então eu dobro sete dá quatorze dobro outra vez dá vinte e oito dobro outra vez vou dobrar o vinte e oito se fosse trinta daria sessenta mas como é vinte e oito eu tiro dois tiro dois vai dar cinquenta e seis então esse tipo de trabalho que a gente chama de observação de regularidades ele é fundamental para a aprendizagem do repertório de cálculo isso que eu falei sobre a relação entre a tabuada do dois a do quatro a do oito fica muito interessante de ser trabalhado pelas crianças registrando como a gente pode mostrar aqui na tela a famosa tabu de pitágoras em que eu coloco lá os números de um a nove na vertical na horizontal e vou preenchendo num processo contínuo essas linhas e essas colunas em cima das regularidades então eu posso observar que a linha da tabuada do quatro os números eles são o dobro dos que correspondem na linha do dois os do oito são o dobro do que está registrado na linha do quatro e esse tipo de trabalho ele vira uma brincadeira para as crianças depois eu posso estabelecer quais são as curiosidades na tabuada do cinco quais são as curiosidades da tabuada do nove da tabuada do sete trabalhar com a propriedade comutativa se eu sei quanto são quatro vezes oito eu sei quanto são oito vezes quatro e assim por diante então esse trabalho ele leva tempo ele deve ser iniciado no segundo ano mas ele vai se prolongar no terceiro no quarto mas é somente pela observação de regularidades que os alunos passam a ter um desempenho seguro no cálculo mental e também no cálculo escrito bom se eu conheço os fatos básicos que são esses produtos em que os fatores são os números de um até nove como a gente estava vendo ali na tabuada de Pitágoras como é que um menino faz para multiplicar por exemplo 14 por 3 aí eu não tenho mais um fato básico eu já tenho uma situação em que eu preciso de um processo algorítmico para realizar esse cálculo a propriedade matemática subjacente a esse cálculo é a chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição então para multiplicar 14 por 3 que seria o caso da conta que eu preciso fazer para saber quantas bolinhas há nessa caixa numa caixa em que elas estão dispostas em 14 em 3 fileiras cada uma com 14 bolinhas eu poderia colorir a caixa em dois pedaços de um lado colorido em amarelo eu tenho 10 e 3 10 por 3 e no outro lado colorido em cor de rosa eu tenho 4 por 3 ou seja essa figura ela corresponde àquilo que no algoritmo a gente muitas vezes ensina para a criança mas sem explicar o porquê então o 14 eu desmembrei 10 mais 4 e vou multiplicar por 3 em duas etapas primeiro eu multiplico 3 por 4 que dá 12 depois eu multiplico 3 por 10 que dá 30 e evidentemente eu somo 30 e 12 para dar o 42 quando eu trabalho com esse procedimento decomposto fica muito claro para o aluno qual é o procedimento que está sendo envolvido e é importante trabalhar com essa ideia durante um tempo para depois chegar naquele registro convencional em que eu já escrevo 14 sem decompor em que eu escrevo 14 3 vezes 4 12 vai 1 coloco 1 lá em cima multiplico 3 por 1 mas o aluno sabe que eu estou multiplicando 3 por 10 para somar com aquele 1 lá em cima que é o outro 10 e dá 40 mecanicamente as crianças também chegam nesse cálculo e muitas vezes os professores falam elas sabem realizar o cálculo mas o que a gente vai observar posteriormente é que ela não compreendeu o processo envolvido daí a importância de trabalhar com a configuração rectangular desenhada com o registro decomposto para finalmente chegar à forma compacta desse algoritmo como a gente está vendo por aí a mesma coisa eu posso dizer em relação a um cálculo em que os números envolvidos ambos têm duas ordens um problema de configuração retangular em que eu quero saber o total de cadeiras num auditório organizadas em 13 colunas e 12 fileiras nós aprendemos aquele algoritmo que aparece aqui no canto à direita em que ele era feito de uma forma mecânica põe o 13 depois o 12 e aí vai multiplicando 2 por 3 2 por 1 1 por 3 1 por 1 a gente colocava um sinalzinho de mais lá no lugar daquele zero com a ideia de facilitar o cálculo mas a criança olhava para aquele 13 ali e não via como o produto de 13 por 10 que é 130 então aqui do lado esquerdo e na figura as partes coloridas na figura o que elas nos mostram elas nos mostram esses subprodutos parciais quando eu multiplico 13 por 12 na verdade eu vou multiplicar 3 por 2 registrado ali em amarelo 10 por 2 pintado em verde depois 10 por 3 naquele tomzinho mais claro e o rosa escuro que é na verdade 10 por 10 a centena então as crianças elas podem trabalhar aqui 3 etapas é um cálculo por contagem um cálculo já com uma certa estrutura que é o segundo modelo e o cálculo formal que é o terceiro a gente tem insistido com os professores para não anteciparem esse cálculo formal antes de a criança ter entendido claramente o que está em jogo não fiquem com medo de perder tempo trabalhem sim com esses outros procedimentos com esses outros registros porque eles são muito importantes o grande problema em termos de algoritmo tanto nas avaliações como apontados pelos professores são os problemas de divisão do ponto de vista de compreensão os problemas de divisão não mostram tanta dificuldade para as crianças a gente tem aqui um exemplo tenho 17 pirulitos para repartir igualmente entre 4 crianças quantos pirulitos cada criança vai receber quantos vão sobrar essa é uma solução feita para um aluno no final do primeiro ano ele desenha os bonequinhos que seriam as 4 crianças e ele vai nós acompanhamos a resolução do exercício em cima de cada bonequinho ele vai desenhando um pirulito um para cada um como se ele estivesse distribuindo de verdade depois dá mais um para cada um mais um mais um e chega a conclusão de que cada um recebeu 4 e lá no cantinho tem um pirulito fora que ele não distribuiu para ninguém que foi o que restou 1 bom a criança ela mostra que ela entende o que significa divisão até porque ela faz essa divisão de pirulito figurinha brinquedo com seus colegas o difícil para ela é fazer esse registro então nós professores temos que ajudá-la no registro não impondo o nosso registro mas indo atrás dela atrás do raciocínio dela então por exemplo aqui no caso do problema dos pirulitos eu posso combinar com ele que eu vou escrever 17 que são os pirulitos e vou escrever do lado de cá 4 que são as crianças quantos pirulitos você deu para cada criança primeiro 1 para cada uma então eu vou registrar 1 quantos você distribuiu no total 4 então você tem menos 4 você não tem mais 17 quantos você tem tenho 13 e agora vamos dar mais 1 para cada 1 distribuímos mais 4 agora temos 9 vamos distribuir mais 1 para cada 1 agora temos 5 ainda dá para dar 1 para cada 1 agora temos 1 que resta não dá mais para dividir e do lado de cá do lado direito eu vejo que eu posso adicionar os pirulitos distribuídos em cada rodada esse algoritmo ele é compreendido pela criança porque ele é um registro da tarefa que ela realizou é claro é claro que com o tempo eu vou estimulando a que eles logo na primeira etapa será que dá para dar mais do que 1 dá para dar 2 então vamos distribuir 2 dá para distribuir 3 e eles vão progressivamente fazendo estimativas mais precisas sem necessidade de tantas etapas mas enquanto a criança precisa dessas etapas elas devem ser garantidas a ela eu pego um outro exemplo de divisão de um menino de quarto ano distribuir 247 laranjas em duas caixas ele ainda não tinha o procedimento de divisão acho que a desculpe era do final do terceiro ano o que ele faz? ele desenha as caixas e ele põe 100 aqui 100 lá ele não foi distribuindo de 1 em 1 evidentemente 20 aqui 20 lá 3 aqui 3 lá e no final ele põe lá o 1 mostrando que ele tem dois grupos de 123 e que sobrou uma laranja esse processo feito por esse menino ele nos levou a fazer um registro do pensamento de muitos alunos que é um esquema que aparece logo abaixo quando a gente pergunta para a criança 247 vou dividir por 2 quanto que você acha que dá para cada um? mais que 100 ou menos que 100? vamos supor que eles te digam 100 dá para dar 100 então 100 é mais que 100 então você põe lá 100 e 100 quanto sobrou? 47 e agora 47 dá para dar 10 para cada um? dá dá para dar 20 para cada um? dá então 20 e 20 o que sobrou? 7 e ainda dá para dividir 3 e 3 para cada um e sobra 1 lá em cima se eu olhar aquelas bolinhas de cima 123 aqui embaixo 123 é o resultado da divisão e aparece também o resto final né esse tipo de trabalho a gente pode fazer em outras divisões por exemplo para dividir por 3 375 esse aluno estimou que dava 100 100 100 100 sobrava 75 depois distribuía 20 20 20 sobrava 15 depois 5 5 5 e sobrava 0 né a gente tem acompanhado o trabalho de professores que usam esse esse registro e ele tem se mostrado muito interessante de certa maneira ele é uma uma forma de estruturar o cálculo para o tal do processo americano né que é um registro feito por meio que é um cálculo feito por meio de estimativas e registrado dessa forma então ali o exemplo 375 dividido por 3 aqui do lado azul né as estimativas primeiro 100 deu 100 para cada um portanto deu 300 sobrou 75 deu 20 distribuiu 60 sobraram 15 deu 5 portanto esgotou a divisão e o resultado é 125 por trabalhosos que sejam esses cálculos eles são muito mais compreendidos num primeiro momento do que o processo longo e o processo curto é claro que com o tempo você pode chegar as próprias crianças vão encurtando procedimentos né mas nós devemos lembrar que o importante não é o tipo de registro feito o importante é fazer corretamente o cálculo e fazer um cálculo de tal maneira pensado que ele independa de papel e lápis na maior parte dos casos porque raramente na vida a gente tem condições de fazer cálculos com papel e lápis a maior parte das vezes a gente faz estimativas de resultados e trabalha com esse processo mental que ele é diferente do processo do cálculo escrito a gente espera que com essas discussões com essas observações vocês tenham oportunidade de levar para a sala de aula propostas interessantes e envolver a criança nessa aprendizagem de uma maneira agradável interessante e que elas estão estimuladas a raciocinar e não apenas a decorar regras e procedimentos obrigado agora que vocês já assistiram esse vídeo vamos fazer uma sistematização vamos concluir essas ideias então começamos falando do campo multiplicativo ela estava falando dos campos conceituais aí observem que a professora Célia Maria Carolino estudou as teorias de Gerard Vernot para falar dos campos conceituais e quando ela começa a falar do campo multiplicativo ela fala sobre expor e apresentar a tabuada é bem diferente de construir junto uma coisa é trazer tudo pronto expor aquela situação dos treinos apenas escrever a tabuada por escrever que nem era um tempo atrás na época que nós estávamos na escola pelo menos na minha época foi assim outra coisa é construir junto e quando nós construímos juntos nós também trabalhamos essa construção do repertório básico dos fatos então tem aí a possibilidade de fazer em área quadriculada o dobro observar essas regularidades e como que eu vou observar essas regularidades através da tábua de Pitágoras a tábua de Pitágoras tem as regularidades na tabuada e aí a gente percebe essas noções de dobro que oito é o dobro de quatro que quatro é o dobro de dois que é o dobro de um e observando essas regularidades como se fosse uma brincadeira para a criança de uma forma mais lúdica observar também essa situação comutativa duas vezes quatro é o mesmo que quatro vezes dois aqui nós também conseguimos observar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e aí tem a opção por calcular em área quadriculada fazer contagem decompor ela trouxe também da gente uma situação problema que mostra que dá para fazer 10 mais 4 vezes 3 ou 14 vezes 6 como a Lucinara apresentou anteriormente em uma outra situação problema e ela fala da importância de não antecipar o cálculo formal antes dos alunos entenderem o que está sendo envolvido então o aluno precisa ter esse contato fazer com a malha quadriculada observar pela pontagem fazer decompor não ir direto no cálculo formal ele precisa entender o porquê desse cálculo formal por que sobe 1 por que eu tenho que somar esse 1 que subiu o que é esse 1 então quando ele vai aos poucos utilizando o primeiro outras estratégias ele vai entender que 4 vezes 3 por exemplo é 12 e eu não posso colocar 12 então esse 1 vai subiu entre aspas quer dizer aquela dezena né então 10 e o 2 não então nós temos aqui que a divisão como uma tarefa cotidiana eu acho bem interessante essa parte porque nós dividimos no cotidiano foi também como a Lúcia Mara falou a divisão está no nosso dia a dia e aí solucionar através do desenho ou da distribuição como falamos também no no EMAI de junho né que dava para distribuir colocando em caixinhas de fósforo fazendo também desenhos fazendo várias representações a criança precisa começar utilizando suas estratégias próprias e por fim o algoritmo como registro da tarefa que a criança realizou então independente da estratégia que a criança utilizar é importante ter o registro estimular a criança a registrar e nós temos e nós temos aqui também a estruturação da divisão pelo processo americano através de estimativas foi comentado também no EMAI passado lá de junho com o tempo podemos chegar ao processo longo e ao processo curto de divisão então dividir colocando nas caixinhas né como foi mostrado pela professora Célia até chegar no processo longo e por fim no processo curto de divisão e aí ficou esse bônus para vocês que foi esse vídeo da professora Célia Maria Carolina Vires e aí finalizamos o nosso EMAI então para não esquecer é necessário que todos os professores PM1 que aderiram a TPC de EMAI e os professores coordenadores respondam ao formulário disponibilizado no comunicado que segue para as unidades escolares além do comunicado nós também deixamos o formulário na descrição do vídeo nós deixamos também todo o PPT utilizado todos esses slides na descrição do vídeo então não tem a necessidade de tentar copiar tudo ou tirar print vocês podem baixar o PPT e sei que tem professoras que gostam de imprimir colar no caderno isso é importante até para ter ideias para utilizar com os alunos e basta solicitar a professora coordenadora também essa circular ou olhar a descrição e por que responder ao formulário olha vamos retomar de novo gera presença na PPT de EMAI e o BOE da escola lança no sistema do recebimento do seu valor aí desse valor da aula oral que você acompanha o EMAI então isso é muito importante porque aí vocês vão perguntar mas eu assisti pelo YouTube será que a Lucimar e a Taniris não conseguem ver? não conseguimos o YouTube ele gera para a gente apenas um número de visualizações somente com o formulário nós conseguimos ver o nome completo e o nome da escola de cada um dos professores que assistiram e que realmente participam do EMAI os apontamentos que fazem sobre as questões as questões lançadas no formulário são importantes para que a equipe dos anos iniciais tomem providências no que diz respeito às temáticas desenvolvidas todas são unidas respeitamos e valorizamos os apontamentos ali descritos ora damos devolutivas individuais e ora trazemos na contextualização de uma nova TPC de EMAI da Diretoria de Ensino como aconteceu hoje as dúvidas da última formação de EMAI que nós observamos foi o que contextualizou a formação de hoje e isso é muito importante porque é aquela questão da retomada de utilizar o erro construtivo nós falamos tanto isso para vocês e nós também precisamos fazer com base no que percebemos que teve alguma falha alguma demodagem e que precisava ser reforçado foi por isso que a gente fez o EMAI de hoje e um preenchimento no sistema pela Diretoria de Ensino aponta além da quantidade de profissionais participantes da formação quem são eles ou seja todas as vezes que realizamos a TPC de EMAI da Diretoria de Ensino os nomes de vocês ficam registrados na TED que é a Secretaria Escolar Digital tudo nós precisamos cadastrar no CAD Informação do Organizado e aí fica lá o nome de vocês de quantos participantes nós tivemos como foi a devolutiva até mesmo para terem uma visão geral da Diretoria de Ensino a equipe do Estado todo ver isso bem esses são os nossos recursos disponíveis então sempre enfatizando a importância de acompanhar o Centro de Mídias não importa se seja pela TV pelo aplicativo ou o link do Currículo Paulista o link do Currículo em Ação Dragon Learn aqui nós temos também as habilidades essenciais que o Netflix nossas referências bibliográficas e aqui finalizamos a formação do Currículo do Currículo do Currículo do Currículo do Currículo do Currículo do Currículo